Música Deixa a mamãe, deixa a mamãe, deixa a mamãe, já que tá gostoso, deixa a mamãe, deixa a mamãe, deixa a mamãe, eu quero ver Ai, ai, aiva do papai, ai, ai, aiva do papai, ai, ai, aiva do papai, maninha Ai, 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 aiva do papai, ai, 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 aiva do papai, ai, 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 aiva do papai, ai, 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 ai E aí